Música Eu tenho as mãos, eu fico o nosso amor, a me cantar, seu nome na vida. Canta a minha alma, eu chamo a ti, Senhor. Canta a minha alma, eu chamo a ti, Senhor. Canta a minha alma, eu chamo a ti, Senhor. Canta a minha alma, eu chamo a ti, Senhor. Quando atravesso nós vim de floresta Contigo a mim e risa passando o mar Ouvejo a lei, montanhas altas de vida O teu poder e glória no mar Então me dá uma verdade, Senhor Grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor Eu caminhar e cantar-te, Senhor Grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor Quando percebo que a luz maldita Do meu amor me sofreu Eu me livrou, juro por negar A me temer, eu santo pra resistir Então minha alma canta-te, Senhor Grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor Grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor Eu me livrou, juro por negar Jesus abriu as portas já E o fim de estar de jovem e deus Na maturina e terra do coração Então cantar eternamente a mão Na maturina e terra do coração